Música Me dá uma vergonha tão grande, tão grande Eu tenho uma vergonha tão grande de ser brasileiro Bato pro inferno que é minha gravata O povo está entregue a merda total da cidade Eu estou chutando o Bob porque eu gostaria de chutar a puta De algumas autoridades Música Música